Opa! Esse é o InsiderCast, eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar sobre inteligência de dados. Você sabe o que é inteligência de dados? Como orientar a ciência de dados como ferramenta para estruturar estratégias e sustentar a tomada de decisão na sua comunicação? Olha só o desafio que a gente traz hoje nesse InsiderCast. E para falar desse tema, a gente tem aqui um convidado, é o Caco, o Cláudio Luiz Bruno, diretor de inovação e evangelismo da Cortex Intelligence. Caco, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Opa! Prazer, estou muito feliz de estar aqui, vamos bater um papo sobre inteligência de dados, vamos desmistificar um pouco esse tema que às vezes parece ser cabeludo, mas não é muito, não. Caco, esse bate-papo promete muito. E eu tenho aqui também com a gente, na nossa nave chamada InsiderCast, Cleiton Lúcio e Bá Rodrigues. E aí, Bá, como você está? Oi, Fá! Oi, Caco! Seja bem-vindo ao InsiderCast. Oi, Insider! Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. Eu vou bem, agora mais iluminada, né? A gente agora tem quase que um cenário fixo, todo mundo aqui, no InsiderCast. Influenciados por quem? Por ele, o Senhor das Luzes. Quase um vagalume em forma de gente. Cleiton Lúcio, rei de santos e adjacências. E aí, Cleiton, como é que você está? Está tudo bem por aí? Muitas luzes novas? Muitas cores? Como é que você está? Ah, eu estou bem aqui. Nem venho falar que eu sou vagalume. Eu sempre gostei dessas duas cores aqui. Fazer o quê, né? Elas são bonitas. Então, a gente gosta de coisas bonitas. E muito obrigado, Bárbara e Fábio, por ter seguido a paleta de cores. Eu acho que ficou sensacional aqui. Se você ainda não está assistindo no YouTube, dá uma conferida lá. Nós estamos todo dia no YouTube. E, Caco, muito obrigado por estarmos com o convite, tá? E, para começar, eu que sou extremamente leigo no assunto, eu já queria saber o seguinte, né? O que é inteligência de dados? Você poderia dar o conceito para a gente, Caco? Tá, eu vou dar uma explicação, tá? Eu acho que, hoje em dia, a gente fala muito de dados, né? Tá muito na moda falar de dados, né? Tem aquela máxima que dado é o novo petróleo, e as empresas cada vez mais indo atrás de cientistas de dados, e sustentando suas decisões com dados, né? Acontece que, cada dia mais, assim como dado é um petróleo, né? O dado, ele é uma commodity. Então, eu capturar dados, eu posso pegar em qualquer lugar, assim, sabe? Então, qualquer empresa pode me fornecer uma série de dados, por exemplo, do que está sendo falado nas redes sociais, né? Então, você vai ter 20, 30 empresas que vão oferecer esse tipo de dado. Então, ele vai lá, entra nas APIs das redes sociais, né? E captura esses dados e vende esses dados para as empresas, né? Ou você pode entrar em qualquer outro tipo de fornecimento de dados, você pode pegar dados IBGE, qualquer lugar que você quiser capturar dados, né? Só que, como é commodity, assim, você não tem esse diferencial. A inteligência de dados é quando você adiciona um conceito ao dado, né? Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo bem atual, assim. A gente tem, hoje em dia, está todo mundo acompanhando os dados da COVID, né? Então, você sabe quantos contaminados tem, você sabe quantos vacinados, quantas pessoas estão morrendo. E aí, eu consigo fazer uma curva lá e olhar, entender a tendência. Mas, até aí, eu criei uma informação. Eu não gerei inteligência ainda. A inteligência vai estar no conceito. Quem vai conseguir dar essa inteligência seria um epidemiologista. Que é o cara que olha para esses dados e ele sabe como eles vão se comportar. E aí, esse cara vai conseguir trazer, esse cara que conhece o conceito e consegue traduzir esses dados, né? Das curvas epidemiológicas e consegue saber, ah, vai piorar, vai melhorar. Isso é inteligência de dados. É você aplicar esse conceito aos dados que viraram, que foram de dados brutos, viraram informação e aí você coloca essa camada de inteligências. Você tem enriquecimento conceitual, basicamente, né? E é isso que a gente faz todo dia aqui na Cortex. Deu para entender? Eu tentei, estou tentando ser didático. Se eu falar alguns termos técnicos, vocês me avisam, tá? Não, pode deixar, Capo. Inclusive, eu acho que você já até trouxe aqui para a gente um pouco do que seria a minha pergunta, que é sobre a importância dos dados, né? E qual que é essa importância? Você já deu alguns exemplos aqui para a gente? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais, por favor. É, o interessante, assim, é que a gente está falando muito de dados hoje em dia porque ficou mais fácil ter dados na mão, né? Então, mas as empresas, elas sempre tiveram dados e tomaram decisão a partir de dados, né? Basicamente, a importância de você ter o dado é para você conseguir tomar decisão. Aí, falando do universo corporativo ou uma prefeitura, um governo federal, tudo precisa ter dados para tomar decisões técnicas, né? Então, assim, não existe nada de novo. O que é importante hoje, o que é o mais interessante é você criar uma cultura analítica, né? Eu acho que esse que é o grande pulo que a gente tem. E aí, essa cultura analítica, ela é uma cultura de aprendizado. Então, quando você começa a ter acesso a dados de uma maneira rápida, contínua, né? Todo dia eu tenho acesso a dados. Eu estou sempre, ao invés de eu esperar o mês inteiro para ter um relatório, eu estou todo dia tendo aquele dado, um dashboard que eu acesso. Então, assim, você começa a ter mais acesso, né? E aí, você tem que criar uma cultura analítica. E essa cultura, ela parte para um aprendizado que é o mais legal de tudo, que é você conseguir aprender a errar. E isso é importante, assim, porque o dado, ele vai ser muito honesto com você. Principalmente se você está olhando para ele todo dia. E aí, você vai conseguir entender aonde você está errando e aí você vai ter que aprender a olhar, entender o seu erro e mudar a sua rota. Eu acho que, no final, a importância dos dados é você criar uma cultura analítica na empresa. E essa cultura analítica passa essencialmente por essa questão de você conseguir fazer testes, né? E errar, errar e conseguir mudar as rotas e estar muito mais orientado. Então, basicamente, a gente começa a ter métodos científicos, né? que você está tomando decisão por evidência, né? Então, você vai construir hipóteses, você vai conseguir, pelo fato de você ter acesso aos dados, né? A grande revolução da tecnologia, quando a gente fala de big data, de dados, é isso, assim, você começa a ter acesso muito rápido a uma grande quantidade de dados, assim. Então, a gente consegue... Eu não preciso esperar um mês, dois meses, três meses, para ter um relatório. Aí, eu consigo ser mais ágil nesse sentido, assim. Então, no final do dia, quem tem mais dados e souber utilizar esses dados, né? Orientado para o negócio e conseguindo entender como que eu coloco isso na estratégia de negócio, ele vai ter vantagem competitiva, assim, no final do dia. Isso em qualquer... E aí, quando eu estou falando isso, eu não estou falando isso na empresa, eu estou falando isso no time de futebol, assim. É no dia a dia mesmo. Um exemplo que eu costumo dar, assim, quando eu vou dar palestra, é a diferença no 7x1, a diferença do preparador físico da Alemanha e o preparador físico do Brasil é que o preparador físico da Alemanha, ele tinha um sistema de big data e ele sabia tudo o que estava acontecendo com os atletas dele. e o nosso preparador físico, ele estava jogando sal grosso no campo, assim. Então, essa é a diferença, assim. E aí, essa é a questão, assim. Só que para você ter dado e conseguir usar bem, você vai ter que aprender que existe uma cultura. E essa cultura é... ela vai te mostrar o erro, ela vai... você vai ter que ser humilde porque ele vai te falar umas verdades e tal. Então, você tem que saber lidar com isso, assim. Você tem que baixar um pouco o ego e entender o que o dado está querendo te contar. eu falei... Falou demais, né? Falou brilhantemente, conseguiu traduzir muito bem o que está por trás aí de toda a inteligência de dados. Agora, eu queria mover um pouquinho o nosso bate-papo para a área de comunicação. A gente tem batido aqui na tecla com os nossos clientes que é muito importante você ter que IPIs, mensurar os resultados das suas ações de comunicação para saber se os rumos que estão sendo tomados estão corretos. Fazer os ajustes, como você falou na sua resposta, né? As correções de rota. E o dado, realmente, ele mostra as verdades, como você falou. A verdade nua e crua. Eu queria saber, Caco, a questão da inteligência de conteúdo. A gente sabe que muitas áreas de comunicação nas empresas, as empresas que se comunicam, muitas vezes, não se preocupam tanto com a mensuração, com os QPIs que são relatados depois da execução da ação. Como que funcionaria, na prática, esse trabalho de inteligência de dados voltados para a comunicação? Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Ah, concordo. Acho que aí eu entro totalmente na minha área, né? Eu fico olhando para o lado que você vai falando, tem uns livros aqui que eu acabo usando, eu fico procurando para ver eles, assim. Mas o... Assim... A gente entrou numa época, agora, que a gente não vai fazer comunicação sem olhar para dados, assim, sabe? E aí eu não estou falando... Eu não estou falando isso como uma coisa de... Uma buzzword, ou que eu quero falar de tendências... De tendências óbvias e trazer para o negócio que é o negócio da Cortex. Isso é fato, assim. Você não vai conseguir gerir um time de comunicação e estratégia de comunicação se você não olhar para dados, tá? E aí... E por quê, assim? A gente está na era da análise de mídia. Então, isso, não sei o que estou falando, tem um... Um teórico de mídia super importante, que é o Olav Manovic, ele traduz o momento que a gente está exatamente, assim, a era da análise de mídia. E aí, por quê? Porque a gente está sendo regido por algoritmos, né? Então, o algoritmo, ele tem a intermediação do consumo de informação. Eu estou indo longe, mas eu vou te responder. E aí, basicamente, o que os algoritmos... Principalmente das big techs, eles fazem. Eles analisam mídia. Então, o que é mídia? O Instagram está analisando foto, texto, né? No Twitter, no Facebook, no WhatsApp ou Google, né? Quando você faz uma busca, eles analisam mídia e sugerem o resultado, né? Para a gente, né? O próprio Netflix ou a Amazon, quando vai te oferecer um livro, ele está o tempo inteiro analisando mídia e fazendo análise de conteúdo, que é isso que você estava falando, né? Então, basicamente, os negócios, eles estão sendo orientados por análise de mídia. E aí, qualquer negócio que você vai fazer. E isso faz com que o profissional de comunicação, ele tenha uma importância cada vez maior. Porque a gente tem que entender como que funciona esse ecossistema de mídia, hoje em dia. E é onde as pessoas estão, e é onde as pessoas estão sendo influenciadas e tomando decisão. E o mais importante disso tudo é que está gerando dados, né? Então, o legal, assim, o que pode ser bom por uma parte ou pode ser ruim por outra, depende do ponto de vista que você olha, é que o digital, ele te permite, ele te gera dados que as outras mídias não geravam. Então, você consegue acompanhar como que o seu cliente chegou até o seu site, né? Qual foi o movimento? Ah, ele veio a partir de uma busca no Google, ele veio ele já veio direto para a minha marca. Daí você consegue, só com esses dados, por exemplo, eu já consigo entender se a sua marca é uma marca forte ou não é, sabe? Eu consigo já ir entendendo, fazendo análise da imagem e das estratégias de comunicação. Então, assim, o que eu estou falando é dos rastros que são deixados. E, assim, só para dar um exemplo bem, assim, do dia a dia, para não ficar muito no teórico, hoje em dia está tendo as finais da NBA aqui e agora e a gente consegue assistir a final da NBA no YouTube, cara. E, assim, você liga na sua TV e é perfeito, assim, sabe? Então, e qual que é? E tem 100 mil pessoas lá assistindo o canal da NBA no YouTube patrocinado com a marca de cerveja e aí, na hora, o cara sabe quem está dando like, quem está engajando, ele sabe o que as pessoas estão falando com a transmissão na hora, estão sendo super responsivas. Eu consigo saber a hora que o cara entrou, no começo do jogo ninguém está assistindo, mas eu sei que no final e no final do jogo as pessoas começam a assistir mais porque é o momento que está interessando. Eu já fiz esse tipo de estudo de ficar acompanhando um jogo de basquete, por exemplo, e os momentos que tinham mais reações e aí você vai vendo que no final do jogo começa a ter mais reação. Aí você consegue ter, por exemplo, fazer uma estratégia de comunicação muito muito mais assertiva, porque você pode pegar no começo dessa curva, porque existe um padrão, sempre vai existir um padrão e você consegue identificar. Isso é só, eu estou dando, imagina você sendo um patrocinador no cara que está fazendo essa transmissão. Hoje em dia, por YouTube, você consegue ter a análise da sua audiência muito mais clara. e aí o ambiente digital permite muito mais isso e as pessoas estão consumindo informação digitalmente, já é vendido muito mais celular que televisão. E a televisão é um computador, então a tendência é que a TV linear, do jeito que eu acostumei, que nasci na década de 80 acostumei a assistir, acabe. Eu mesmo já não consigo ter esse hábito, eu não consigo esperar uma atração começar. E aí quando você vê a movimentação e aí você entra no balanço do Netflix e ele começa a explicar o movimento para os investidores dele, ele vai citar todas as grandes redes de televisão que estão abrindo mão do linear, entre aspas, mas indo para o não não linear, para o digital. E aí você tem um grande exemplo aqui da Globo que claramente está tomando essa decisão de ir para o Globoplay. E aí ela faz uma construção de Big Brother que vai levando as pessoas para assinarem o Globoplay o tempo inteiro. Tudo isso que eu falei, eu não sei se deu para perceber, mas eu estou trazendo dados o tempo inteiro, então eu consigo aí eu estou falando de uma coisa mais tática no dia a dia, mas eu também posso trazer isso para o estratégico, então que é eu avalio a minha exposição como as as pessoas estão percebendo a minha marca, e aí é análise de conteúdo total, que é o que ela está falando, como ela está falando, é uma análise de discurso e hoje em dia a gente tem uma série de algoritmos que ajudam a fazer isso, que na quarta que a gente constrói, eu ajudo a construir esses algoritmos e aí a gente consegue fazer essa análise de o que é positivo, negativo, se sua marca está bem exposta, mal exposta. E aí entra uma coisa que junta com o começo, quando eu estava falando de inteligência de dados, que quando eu vou construir um algoritmo para fazer essas análises, eu aplico essencialmente teoria da comunicação, assim, sabe? E a teoria da comunicação que a gente estuda lá nos primeiros anos da faculdade de, eu sou jornalista, de publicidade, de jornalismo, você aplica nesses algoritmos. Se eu chego para o cientista de dados, a gente pode depois até falar um pouco do que é o cientista de dados, o cara que é formado em outra formação lá do cientista de dados que é multidisciplinar, e ele vai fazer isso, ele demora para entender. Então, o cara que está estudando linguagem e a linguagem natural, se ele tiver noção de linguística, de semiótica, ele tem, ele tem que, ele aplica linguístico e semiótico para fazer essas análises. Então, é isso que eu falo quando você coloca inteligência nisso. Então, toda essa parte conceitual, você vai aplicar nisso. Acho que eu estou dando umas voltas, assim, mas... Não, ficaram ótimas essas simplificações, assim, fica muito tangível para a gente que está acompanhando, entender esse passo a passo que está por trás de tudo isso. Obrigado. Me interrompam, porque eu falo, assim, como possível. pode deixar. Eu acho que vou ter que monopolizar um pouco aqui o episódio, porque, assim, você foi falando e acho que vários insights vieram acontecendo na minha cabeça. Porque você foi explicando, eu pensei que era leigo no assunto, mas eu já tinha visto em alguns lugares sobre... É, foi o que eu falei, eu vou desmistificar, assim, porque eu tenho o papel de fazer o contrário aqui, assim. Assim, é claro. Discutando, eu quero simplificar. Você foi falando, por exemplo, da Netflix. Uma coisa que eu reparo é que, por exemplo, eles usam várias imagens para publicar o mesmo conteúdo para vários públicos diferentes, isso eu já reparei. Então, por exemplo, o meu Netflix, vamos supor, a imagem de capa de um seriado é diferente do Netflix de outra pessoa que tem o perfil totalmente diferente do meu. É o mesmo seriado, só que eles usam imagens diferentes porque são as imagens que reagem melhor com aquele público que tem aquele perfil. Você foi falando, por exemplo, dos jogos de basquete. Eu já fui imaginando que, por exemplo, para quem faz a transmissão saber quais são os momentos que o público mais reage é interessante também para o cara que quer vender algum produto, mas também para quem está transmitindo, porque, por exemplo, quando ele for fazer um teaser daquele evento, ele vai pegar os momentos onde teve mais reação. Então, é sensacional isso porque, antigamente, a gente falava assim, era muito difícil captar dados e aí ficou mais fácil captar dados. Só que, quando você usa inteligência de dados, como você veio aqui descrevendo, você consegue fazer de uma maneira muito mais cirúrgica, né? Você sabe, por exemplo, o Facebook, ele já usa muito isso, né? Por exemplo, ele sabe quando uma publicação tem mais aquele gan, é uma publicação, né? Que vai ser menos viralizada, menos, como eu posso dizer, menos compartilhada. Quando o conteúdo tem mais coração ou outra reação, vai ser um conteúdo que vai ser mais compartilhado. E assim, ele vai moldando o público ali dentro da plataforma deles ou ele vai direcionando o conteúdo de uma maneira mais eficiente, né? Cara, você já acabou respondendo a minha pergunta, mas eu vou fazer até pelo título de curiosidade para os insiders, né? É porque a gente está falando de inteligência de dados cada vez mais. Você poderia aprofundar um pouquinho só? Eu vou falar uma coisa que você está falando aqui e acho que é importante a gente ter muito na cabeça, basicamente o que você está falando é comportamento humano. É isso, sim. E aí, a gente... Tem alguns teóricos que falam que a gente está entrando numa era essa era digital ela vai ser semelhante ao que foi a invenção do telescópio ou do microscópio, assim, sabe? Porque... E aí eu vou até dar uma pirada aqui, porque quando você... Quando inventaram um telescópio, por exemplo, a gente começa a descobrir muitas coisas do mundo, do cosmos, né? que a gente achava que era perfeito, né? Então, antes do telescópio, antes da Renascença, os gregos e na Idade Média a gente achava que o cosmos era perfeito. E aí o cara inventa o telescópio, o cara começa a entender o universo e começa a descobrir um monte de coisa que vai... Você começa a descobrir que a Terra gira em torno do Sol, você começa a entender muito mais como funciona o que vai quebrando toda aquela... A ideia que a gente tinha até do ser humano ser o centro do mundo. E isso tem uma mudança tão significativa que a gente muda toda a perspectiva metafísica. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque eu não sou filósofo, mas... Aí você começa a mudar a maneira de entender o mundo. E aí muda... Aí você começa a ter uma visão moderna, que é a visão mais científica, que a gente tem que... Que a gente pode ir até certo ponto. E aí eu falo daqui pra cá e eu não entendo. Então, assim, muda a maneira como a gente entende. E os dados, em termos de comportamento humano, esses dados que a gente está falando aqui, ele tem essa dimensão de a gente começar a entender o comportamento humano de alguma forma ali, né? De uma forma tão... Tão intensa, tão profunda ali, que vai mudar toda uma percepção. E aí, pra trazer, assim, pra ser bem claro, quando você está fazendo busca no... Tem coisas que você não admite nem pra sua esposa ou pro seu marido, seu companheiro, mas que o Google sabe dos seus hábitos, assim, sabe? Então, tem... Tem pesquisas, né? Que o... E aí tem vários casos clássicos da... Da menina... Da mãe da menina que descobre que a menina estava grávida porque começou a ser exposta à propaganda de testes de gravidez, de fralda, sabe? Então, assim, toda essa questão que a gente... Aqui a gente está falando de comportamento humano. Por isso que inteligência de dados é tão importante, tá? Então, quando você fala, assim, aqui, pro negócio, né? Pra... Pensando em negócio e comunicação, assim. Então, quando você fala que o Netflix ele está testando um monte de... Ele vai pra cada pessoa o algoritmo vai mostrar de uma forma diferente, é porque ele fez um monte de teste e ele entendeu que pro... 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 Pro homem de 40 anos que gosta de ficção científica, se eu mostrar essa imagem, ele vai... Ele vai ficar mais interessado. E... E aí... E aí é a mesma coisa, assim, né? Então, a gente... A gente tem... Assim, os algoritmos, eles compreendem muito quais são os nossos... Os nossos hábitos e o que que a gente vai conseguir compreender. E aí entra naquela questão, você vai testando pra ver o que que é melhor. E aí... E aí... Essa é a cultura analítica, né? A cultura de dados. A inteligência de dados tá exatamente nisso. De você ficar testando pra conseguir... É... Testando e errando, fazendo teste AB, pra conseguir ter as melhores... Os melhores resultados. Caco, você falou aqui pra gente sobre os exemplos, sobre a importância, né? Dos dados. Mas eu queria agora ir pra um lado um pouquinho mais técnico da questão e saber quais são as ferramentas pra quem quer usar todos esses dados, pra quem quer começar nesse mundo e se aprimorar um pouquinho mais. Então, é... Pra quem quer começar, essa... eu acho que... Eu vou ser bem... Assim, se você tiver uma planilha de Excel, você já consegue fazer muita coisa legal. Assim, sabe? Você já vai conseguir gerar muito resultado. Assim, aí eu tô falando do básico mesmo. O que você precisa saber é organizar bem esses dados pra conseguir... Pra conseguir tirar essas... Essa... Essa... Pra conseguir tirar os insights, né? Então, o ideal é você conseguir entender como que faz uma planilha em Excel. Aí, eu tô falando base de dados, começar a entender e você consegue já ali, parece... Parece pouco, mas é... Você consegue ter grandes resultados com essas análises. Então, um Excel que você tem um Google Sheets, você já tem... Você já tem uma... Você já tem uma... Um início, assim. Se você quiser se aprofundar mais, a pessoa que quer realmente trabalhar com dados e... E compreender, assim, de uma maneira mais complexa e dando passos mais complexos, eu recomendaria que aprendesse programação. E aí... E agora deve ter um monte de gente já desistido, né? e não é assim. Não é... É menos difícil do que parece, assim, sabe? Se você... Sabe escrever e aí eu tô falando pra quem é de comunicação, aprender a programar não é tão difícil porque é uma linguagem, né? E aí... E aí se você... For aos poucos e se desafiando, você vai conseguir. E aí você... Você pode usar R, Python, né? Que são as linguagens mais usadas em cientidados hoje. E aí você vai... Mas, assim, tá? Não quero aprender a programar. Então, você pode usar o Excel e subir em plataformas de visualização de dados que são... Que tem de graça aí pelo mercado. Se você é uma empresa e precisa disso, eu acho que uma boa porta de entrada é você usar a Cortex, né? Que é a empresa onde eu trabalho, assim. E a gente... A gente tem toda uma estrutura pra ajudar as pessoas que não entendem de dados a conseguirem usar de uma maneira mais... complexa e o mais simples possível, né? Então, a nossa plataforma ela é modelada pra isso, né? Pra você conseguir subir dados e usar, assim, de uma maneira simples, né? E aí a gente já tem casos de uso específicos que vão ajudar com a dor pra uma empresa que tá querendo trabalhar com dados. Assim, a gente vai desde o básico até o mais complexo. Acho que basicamente é isso, assim. Nossa, muito legal tudo o que você falou e ficou aqui uma grande curiosidade pra mim e talvez pros insiders, né? Que querem ingressar nessa área de dados. Como ser um cientista de dados? Acho que o nome já dá aquela assustada. Um cientista de dados tô me imaginando aqui o Albert Einstein fazendo aqueles experimentos. É muito legal. Como isso pode ser um cientista de dados? Isso é interessante, né? Porque aí eu acho que o mercado tá começando a entender o que é cientista de dados ainda, né? Já tá cada vez mais comum se ouvir falar disso e a tendência que esse profissional seja cada vez mais valorizado. Mas é muito interessante você pensar que a ciência de dados é uma... é algo multidisciplinar, tá? E aí quando você fala em ciência de dados você vai ter basicamente o cara que é o... é o cara que é o programador, né? Ou vai ter o outro que é o estatístico e aí vai ter o cara que entende de negócio. E a junção desses três caras é o que a gente... que é o cientista de dados que a gente chama de unicórnio que é praticamente impossível você ter um cara que entenda muito profundamente desses três campos, assim. porque... então basicamente é algo multidisciplinar e aí é interessante porque quando você começa a trabalhar com pessoas que têm esse título de cientista de dados porque eu costumo falar que todo mundo que trabalha na Cortex é cientista de dados porque trabalha com dados estruturando dados e tirando insight você acaba sendo um cientista de dados mas tem as pessoas que têm esse título dentro da empresa e aí eu tenho... eu trabalho com alguns assim no meu dia a dia que têm esse título e você vê o quanto que eles são diferentes e aí você pode e você pode estar nesse espectro assim então pra gente a gente tem por exemplo a Karina que é uma cientista de dados brilhante que ela é especialista em linguagem natural que é olhar pra texto e tirar essas ela tem mestrado publicações acadêmicas sobre isso e aí você vê que é um que é algo muito específico que ela faz que ela faz muito bem e ela é formada em em ciência da computação mesmo então ela tem ela é um código ela escreve código super bem e tal e aí você e aí eu trabalho com outro que é o Gustavo Ferrari que ele que ele é um economista engenheiro que tem uma cabeça pra modelagem de dados estatísticas assim incrível assim e aí às vezes você conversa com e depois com outra assim você vê que eles são absolutamente complementares e aí eu tô falando de pessoas que tem que tem esse título mas pra você aprender assim de dados você quando você começa a olhar um Excel e tirar alguma alguma algo daquilo você vai ver o quanto que você é é é cientista de dados no mercado você costuma associar a ciência de dados com com machine learning né inteligência artificial mas isso é uma das é uma das atribuições assim aí vai ter o cara que é muito especial de estar nisso mas basicamente se você tiver estatística 80% dos problemas pra não falar 90% você consegue responder com com estatística descritiva né com média com padrão com coisas que você aprende ali na aula de estatística que o pessoal de comunicação costuma não gostar muito né mas e assim eu falo que não gosta porque não é dado do jeito certo assim porque é muito interessante né ô Caco é uma profissão escassa como é a renumeração desse pessoal o cientista de dados ele é o cara que que tá mais sendo procurado hoje em dia no mercado assim é ele ele ganha uns salários muito bons é acima da média assim das outras carreiras tá e ele e tem uma procura muito grande por esse profissional então é um é algo muito quente assim né por isso que se você tiver interesse e se esforçar né e tipo enfrentar ali algumas coisas aprender estatística aprender programação que são coisas que são mais legais assim do que parece é eu eu adoro né então tipo pra mim é mas eu não gostava eu eu aprendi que eu que eu gostava assim você vê que que é uma possibilidade profissional até de carreira internacional super super importante assim e pra comunicação assim o cara que entende se você pega se você é um cara que trabalha com comunicação jornalista publicitário é e e vai aprender isso assim você vai ver o quanto que o quanto que é é que pode ser um diferencial porque o o o jornalista o comunicador né o publicitário já trabalha com dado e não sabe assim isso é legal porque assim uma vez eu fui num jornal que tem um time de dados né e eu tava conversando com o o editor de dados lá que era um jornalista e falou ele mostrou pra mim tem os cinco cinco cientistas de dados aqui mas eles eles pegam e entregam cientistas de dados é o cara que trabalha com dados tira dado vai fazendo entra nas APIs e vai tirando os dados e ele e ele entrega pro jornalista ali um Excel e aí e aí ele tava falando pô o cara não consegue né dar esse outro passo né que interpretar esse dado e tirar tirar a inteligência que é o principal motivo de você estar trabalhando com dados e o jornalista e o publicitário conseguem assim sabe ele porque você tem uma coisa de olhar pro contexto ou seja eu tô olhando pro mundo e aí quando eu olho praquele dado eu consigo colocar o contexto só com o contexto que você consegue tirar insights relevantes assim acho que pro cara que é dessa área de comunicação é estudar isso é um prato cheio assim Caco e quais são as suas atribuições na Cortex e como você tem ajudado as empresas a desenvolverem a sua comunicação orientada a dados então assim hoje na Cortex eu tenho duas responsabilidades eu tenho uma responsabilidade que é educar o mercado que é vir falar e participar aqui de programas que a gente chama de evangelismo isso e eu faço isso pra fora mas muito pros clientes também então eu ajudo os clientes a tirar o melhor dos dados que eles têm então isso muito do lado educacional então ensinando mostrando como é que faz isso é uma das minhas funções e aí eu tenho uma outra função hoje em dia que é que eu que eu vou chamar aqui de inovação que que é estudar o que está acontecendo no mundo e criar soluções que respondam essas 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 dores então por exemplo agora a gente está trabalhando uma solução trabalhando em algumas soluções novas e aí eu tenho uma solução que olha para para as bolhas de informação tá então como que cada vez mais os profissionais de comunicação eles estão os gestores de comunicação eles estão preocupados com isso que é aquela aquela eu faço uma ação de comunicação ou minha marca cai numa rede de de influenciadores né de líderes de opinião e de pessoas que que são enviesadas que são enviesadas né então isso é uma característica de como se consome a informação hoje né então como que a gente ajuda o o o profissional de comunicação a navegar nesse 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 contexto mais complexo de de bolhas de informação que é que é como as pessoas estão formando opinião hoje tá então eu vou só para dar só para deixar bem claro isso assim é você tem vários tipos de bolhas de informação você vai ter de viés ideológico político de clube e tal tem várias então imagina que que você a mais assim que mais estudada é o viés ideológico político né política ideológica e aí você tá tendo uma CPI que é um fenômeno de mídia né que tá transmissão ao vivo as pessoas estão repercutindo e aí você tem o Renan Calheiros brigando com o Flávio Bolsonaro cara a a percepção de mundo assim essa informação dependendo de quem você segue e e e os seus vieses né cognitivos né e ideológicos de quem você segue é e as suas curtidas tal você vai você vai receber essa informação filtrada isso uma série de influenciadores e é e é aqui que é que é que é que a gente tá formando opinião e aí a mãe de uma amiga minha vai achar que o Flávio Bolsonaro que tá lá na bolha mais conservadora ela vai achar que o Flávio Bolsonaro foi muito bem que ele defendeu os os direitos e que o Renan é um bandido e a minha amiga lá que que mora na Santa Cecília vai ter falar oh Renan o Flávio Bolsonaro assim vamos criar uns paralelos né e e assim e antes a gente tinha um monopólio da mídia né de construir da mídia que eu tô falando da mídia de massa né de construir o que a gente o debate e o que e como a gente vai pensar ele modelava né que é que esses o século passado assim até o começo desse século é o momento que você tem mais convergência de opinião porque você tem essa massificação quando você então assim você tem meios de comunicação que estão falando as coisas e as pessoas são impactadas e formam opinião ali quando você começa a ter essa questão das bolhas de informação por conta das big techs dos algoritmos você começa a ter essa questão de você ter criar realidades diferentes e aí eu te pergunto você que é gestor de uma marca como que você vai gerir uma comunicação que você que você tem um viés progressista e caiu na nossa isso isso é uma crise eu queria perguntar isso é uma crise ou não é sabe tipo e aí você e aí o que a gente está criando isso é uma isso é uma questão assim que eu estudo e e trago uma uma um caso de uso para o cliente para os clientes para eles conseguirem navegar nisso então caiu caiu nessa 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 nesse caso eu vou eu vou olhar cara aqui ó ele está só repercutindo negativamente nessa bone que não tem aderência que pode ou não ter aderência com o seu público né que provavelmente se você se posicionou desse jeito que ele está batendo é porque não tem aderência ao seu público é e e e tem um comportamento totalmente inautêntico assim você está tendo curtido e está lá no Twitter porque tem um monte de robô então isso não é uma crise calma sabe ou o contrário né você fez uma viajou né assim aí aí você vai ter casos assim que impressam por exemplo Magazine Luiza que fez que caiu nessa que a gente chama de tem até um termo para isso né que é um modelo de propaganda hoje em dia que é o Fine Rose por conta quando ela faz aquele ela promove os trainees negros né e começa aí vem a bolha de conservadora falando ah isso é racismo tal aí vem a outra bolha defendendo como que você vai se posicionar e você vai vai conseguir entender esse mundo entender o tamanho desse cara ver se esses comportamentos eles são realmente ou não então a gente a gente isso é um exemplo assim e aí assim só que assim isso é uma demanda assim que às vezes você pega no 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 sinal fraco ali do do cliente né e aí quando você mostra realmente eu preciso disso porque cada vez mais os veículos de comunicação é aquela grande imprensa ela tá deixando de ter relevância sem influência é ela assim é falar que tá perdendo relevância mas assim ela ela desloca a relevância dela né ela continua com uma relevância mas pra formar opinião é mais difícil e pra você atingir o seu público-alvo ele fica mais complexo então um dos meus papéis na Cortex é tá estudando pra conseguir oferecer esse esses casos de usos novos então isso é uma coisa que eu tenho com papel e isso é muito acadêmico assim sabe eu tô o tempo inteiro lendo paper essas coisas é muito cientista isso sabe tipo essa coisa de tá na moda agora de ah teve saiu em que revista científica foi revisada por Paris essa é uma coisa que eu tô sempre olhando ali pra comunicação isso seria uma dica inclusive assim você quer entender o que realmente tá acontecendo você tem que ver o que que os principais journals acadêmicos estão debatendo é muito quente esse tema né porque por exemplo durante a sua fala você foi falando algumas coisas é às vezes a marca ela tem uma ideia de que tá sendo atacada mas às vezes é por uma bolha que nem é cliente dela não é não é nem o público-alvo é inautêntico sim então assim até o que eu acabei ah você vai botar tem trocas eu não vou botar isso é um dado irrelevante cara porque sim é porque você sobe você liga o robô você sobe tem trocas com mil postagens isso é irrelevante cara então assim e aí o que eu tô falando que vai desde o começo da inteligência de dados é isso você precisa colocar conceito se você é uma empresa só de que fornece dados ah eu capturo dados de tudo e aí você ah e visualiza aqui você pode que é o que as empresas de captura de dados fazem ela tá te entregando a primeira parte que é o dado a segunda parte que é você colocar o conceito nisso então você vai ter que estudar o que é bolha de informação qual que é o impacto disso na sociedade como que isso impacta na reputação das marcas tudo isso é inteligência de dados sensacional sensacional ela tá sempre no bastante aqui a gente falou bastante de ciência de dados a gente falou bastante de tecnologia a gente falou da Cortex falou sobre seu papel na empresa mas chegou a hora do Insidercast da gente tirar o crachá do caco e descobrir quem é ele mesmo o que ele gosta de fazer quais foram os desafios que te trouxeram até aqui Caco divide com a gente os seus bastidores por favor isso é minha sessão de terapia agora isso é interessante né eu sou jornalista de formação e eu tive uma carreira interessante porque eu sempre tive interesses diversos assim eu tenho interesses diversos durante a faculdade eu estudei muito história da arte até fiz uma especialização em artes plásticas que eu estudei um artista né tal e vídeo assim eu tinha certeza que eu ia trabalhar com vídeo porque eu sempre tive facilidade assim eu era muito bom nessa parte de artes de história da arte e tal e era muito bom nas matérias de economia e finanças que parece ser muito contraditório e aí eu sempre neguei um pouco essa coisa da matemática e desse pensamento mais lógico porque eu tenho um irmão gêmeo que é interessante isso né como as nossas decisões vão sendo levadas para isso né e aí e eu sempre quis me diferenciar muito dele assim que a gente era comparado e o meu irmão ele é tipo brilhante em matemática e em física ele era o melhor aluno no colégio e tal e assim e aí eu falava eu preciso ir para o outro lado assim e nunca foi nunca foi uma decisão pensada tá foi uma coisa assim meio e aí eu evitava um pouco isso né e aí eu na minha carreira assim eu caí para trabalhar na CDN né que é uma que é uma agência de comunicação de relações públicas na área de análise de mídia e a gente tinha um indicador lá né e aí eu comecei a olhar para o dado ali né o indicador e eu comecei a me sobressair e por conta dessa dessa coisa de ter facilidade com o número e tal e aí um cara chegou para mim e falou você tem que estudar matemática essas coisas porque é o futuro isso foi meu 10 anos atrás aí eu comecei a estudar isso assim e aí por isso que eu fui evoluindo decidi trabalhar com dados aprendi a programar estudei matemática estatística e aí eu cheguei aqui assim só que o que é interessante assim que eu acho que é mais legal é que eu tenho muitos interesses diversos e às vezes você está você está é puta por que que eu estou estudando história da arte por que que eu estou vendo uma aula de biologia humana sabe tipo e aí as coisas começam a se cruzar e aí tem uma coisa muito legal assim se eu puder dar uma dica para as pessoas é leia de tudo assim acompanhe de tudo do Big Brother ao filme Cabeção assim sabe porque não se limite porque essas conexões você vai ter ideias muito legais se você tiver um conhecimento muito diverso possibilita conexões que saem do óbvio e aí eu acho que é isso que eu acho que é mais interessante assim é você ter o máximo de curiosidade por exemplo hoje em dia eu eu tenho muita curiosidade por por astronomia que eu fico acompanhando o que está acontecendo é óbvio assim no nível mais curioso é assim eu estou falando desligo o meu o meu computador do trabalho eu vou assistir coisas de astronomia eu assisto aula de de biologia eu tenho muito interesse por isso ao mesmo tempo que eu estou assistindo o jogo de basquete ou futebol americano é e e filosofia é tipo e aí você fala nossa mas como que isso tudo se se conecta e cara e tem uma hora que se conecta aí eu vou eu vou ensinar dados eu cito cinema russo sabe tipo e aí o cara fala pô é isso mesmo o cara entende tá ligado e aí é nessa que você que você consegue ter as melhores ideias e aí que entra essa coisa de criatividade capacidade de criar coisa nova e pensar de uma forma que as pessoas não é não normalmente não estão pensando assim que eu acho que é uma característica que eu sempre tive desde criança assim e fui muito apanhei muito por causa disso né tipo porque queriam que eu fosse o advogado o engenheiro né e aí você tem um pensamento diferente e com o tempo você começa a conseguir usar isso de uma maneira legal assim na sua vida você começa a entender que você não precisa se prender num conhecimento único né não sei se é isso assim é o que eu gostaria de falar para as pessoas assim se eu pegasse o começo da carreira eu ia falar isso eu ia falar duas coisas falar cara estuda de tudo não estuda só o que você no seu conhecimento profundo estuda tenha curiosidade pelas coisas e não tenha medo de enfrentar desafios intelectuais difíceis assim tem um um vídeo legal do Clóvis de Barros Filho que foi meu professor na faculdade que ele fala que ele fala do Kant que é um filósofo que eu gosto muito e ele fala leia o texto não tenha medo que é um texto difícil e cara você começa você começa você apanha você apanha você apanha tem uma hora que você começa a entender foi isso que aconteceu comigo com programação que hoje eu tenho uma óbvio que eu não sou que nem os os meninos da Cordex mas eu tenho uma uma dinâmica de programação uma fluente de programação muito muito boa hoje em dia eu converso de estatística no nível que é que tem gente que acha que eu sou estatística e é porque eu não tive medo de enfrentar coisas complexas assim sabe tipo e não existe porque eu não acredito em a inteligência assim não é a inteligência é o quanto que você vai se dedicar quando você vai estudar coisas diferentes assim acho que isso cara o Cláudio com 20 anos era isso que o Caco né com 20 anos de ter ouvido assim o que vai dar certo é você ter curiosidade por tudo e enfrenta os desafios Caco estamos chegando ao fim desse episódio infelizmente que tema legal que você trouxe pra gente a gente ficou muito feliz não só pelo tema mas por você ter contado um pouco da sua história porque a sua história por si só já inspira aqui muita gente como nos inspirou aqui também a ser um profissional multidisciplinar não se prender só não se prender só a sua área de atuação você é um jornalista de formação mas você foi além você viu oportunidades e se qualificou e abraçou essas oportunidades exatamente ficou muito marcado isso pra gente na sua na sua fala no seu desafio e antes da gente desligar aqui a nave o Cybercast eu queria que você deixasse o seu recado final e também as suas redes sociais para os insiders que quiserem acompanhar um pouquinho mais o seu trabalho eu acho que um recado assim eu vou também deixar um recado tirando o crachá que eu acho que uma coisa legal é você pensar em ser protagonista da sua vida assim sabe tipo eu acho que isso é uma coisa que parece fácil né e eu tô falando isso com com 40 anos agora vou fazer 40 anos ano que vem e e eu olhando fazendo terapia eu consigo falar de uma maneira mais cara seja protagonista da sua vida e aí você fala o que é ser protagonista eu vou largar tudo e vou empreender não é isso é você quando você tá numa uma tarefa que tão te dando no seu dia a dia olhe pra essa tarefa e fala cara como eu posso fazer essa tarefa que vai me trazer conhecimento mais pra frente como que isso vai me agregar né então isso é ser protagonista você ser ativo em relação ao que você tá fazendo tá então às vezes você tá lá você é um analista e tá fazendo uma coisa super chata cara cansei de fazer coisa chata na minha vida é eu mas eu sempre tentei olhar pra entender porque que eu tava fazendo aquilo sabe é é eu acho que isso foi foi a grande sacada assim que me fez me ajudou a ir além assim então eu lembro que a gente eu ficava classificando é classificando matéria sei lá uma coisa muito repetiva mas eu tava pensando o tempo inteiro ali porque que eu tava fazendo aquilo como que eu poderia fazer aquilo melhor é como que isso ia me ajudar então assim ser protagonista assim criar objetivo entender como que você tá no seu trabalho no seu dia a dia é enfrentando isso eu acho que essa é o recado que eu queria deixar assim é seja protagonista e aí assim as minhas redes eu tô no niquedinho né que é Cláudio Luiz Bruno e eu eu tenho Instagram e Twitter mas eu sou pouquíssimo ativo lá assim mas se vocês quiserem me seguir eu posto algumas coisas ali de dados e sobre a Cortes que são interessantes assim tá Caco muito obrigado por aceitar os convites eu acho que esse tema foi sensacional é eu acho que eu fui percebendo que ao longo do episódio a gente já usava muita inteligência de dados mas você trazer as novidades eu acho que meu minha cabeça ficou assim explodindo durante o episódio com tanta novidade que e tanta coisa que dá pra se fazer né na parte que você falou sobre as bolhas realmente hoje o mundo ele está cada vez mais se dividindo em bolhas né e você saber navegar entre essas bolhas sem se perder é fundamental principalmente para as empresas até como pessoa né até você na sua vida particular no seu momento íntimo você precisa entender que tá eu estou numa bolha e talvez aquela bolha não esteja certa então por exemplo eu ter essa visão me torna uma pessoa entre aspas muito mais humilde a ponto de olhar para outras bolhas e começar a pensar poxa se essa pessoa está pensando diferente qual que ela está pensando diferente e assim a gente começa a aprender né coisas novas e foi também sensacional na parte que você falou agora no recado final aprender coisas diferentes eu acho que também se manter eu vou até usar uma palavra que não existe mas tudo bem que é aprendível né uma pessoa que se mantém sempre com ânsia de ter novos conhecimentos porque o mundo ele é muito dinâmico e a gente precisa sim absorver o máximo de conteúdo possível porque talvez você não entenda agora você que está nos assistindo insider ou você que está nos ouvindo às vezes você está aprendendo algo que talvez para você não faça sentido mas se aquilo está no seu caminho e está entre você e aquilo que você quer provavelmente aquilo vai te ajudar de alguma maneira no futuro próximo então se mantenha sempre aprendendo coisas novas Caco muito obrigado novamente por esse nosso convite Fábio muito obrigado e Bá é com você obrigada Cleiton também queria deixar meu muito obrigado obrigado aqui para o Caco que trouxe tantas coisas legais tanto de dados de informação mas principalmente dessa como disse o Fá ali a multidisciplinaridade né a gente eu também sou formada em comunicação né em rádio e TV mas também sempre tive muito gosto pela matemática e fiquei me perguntando várias vezes a mesma coisa que o Caco se perguntou ao longo da vida por que será que eu gosto tanto de gente mas eu também gosto de número onde será que isso se encaixa em algum momento isso se encaixa né e eu achei muito legal ele trazer que a curiosidade sobre tudo e de tudo também faz a gente ir muito longe faz enxergar outras possibilidades outros horizontes e olha que eu assim na minha visão essa curiosidade sobre tudo e todos tem muito a ver com o que a gente falou muito aqui no episódio que são essa análise de dados essa comunicação dos dados né usar a comunicação através dessa curiosidade que a ferramenta possibilita que a gente acompanhe melhor né a gente analise melhor então acho que a gente acabou amarrando muito bem esse episódio aqui com a fala final do Caco juntando quem ele é na Cortex e fora dela então Caco meu muito obrigada mais uma vez obrigada insiders por mais esse episódio por estarem aqui com a gente mais um episódio e Fá é com você agora obrigada também pela sua presença pela sua companhia aqui com a gente opa obrigado Fá obrigado por tudo por participar desse episódio obrigado Cleiton Caco que honra ter você com a gente um profissional brilhante que a gente teve muitos insights aqui com você muito conhecimento que você transmitiu não só da questão dos dados que são super importantes para qualquer área de negócio qualquer área de atuação porque os dados norteiam os dados fazem a correção dos rumos que você tem que tomar para tomar uma tomada de decisão os dados são a matéria-prima não é à toa que é chamado petróleo o novo petróleo como muito tempo vem se falando que os dados têm essa importância e também a gente ficou muito contente com a tua história de vida a forma como você se incomodou em descobrir coisas novas e essa mensagem que a gente sempre está passando aqui no Insidercast de se incomodar e me faz lembrar muito uma frase do Steve Jobs durante um congresso que ele fez uma apresentação que ele fez para a universidade ele falou o seguinte stay hungry stay foolish mantenha-se faminto e mantenha-se sempre em busca do conhecimento fique sempre faminto pelo conhecimento e a gente vê aí na sua na sua história de vida o quanto é isso é importante e o quanto isso acaba se casando um pouco com todo esse histórico de análise de dados você se auto analisou também Caco foi muito legal ter você aqui com a gente então o Insider deve ter gostado se ficou até aqui com a gente então curta compartilha esse episódio faça o Insidercast chegar a mais pessoas siga a gente nas redes sociais a gente está no Instagram no arroba Insidercast no linkedin arroba Insidercast também manda um e-mail lá no contato arroba insidercom ponto com a gente tem recebido diversas sugestões de pautas já passamos de 100 episódios aqui no Insidercast graças a sua audiência e graças a convidados como o Caco muito obrigado eu vou desligando aqui as naves dessa nave-mãe chamada Insidercast e a gente volta numa próxima edição obrigado e eu fui e aí Obrigado.